Olá, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo rápido, eu tenho um recado importante para você que deseja saber mais informações deste método. Então fica até o final deste vídeo que tem um alerta importante para você. Mas antes, eu queria que você deixasse um like nesse vídeo. E se for possível, comente aonde conheceu esse método, se foi no Facebook ou outra rede social por aí. O alerta que tenho para te fazer é que devido ao grande sucesso deste método, muitas pessoas maliciosas estão falsificando esse método e vendendo pirata. Então tome muito cuidado, não compre em qualquer lugar. Tem muita gente comprando esse conteúdo em sites como o Mercado Livre e o LX e caindo em golpe e se dando muito mal. Todo mundo sabe que o pirata além de não receber o conteúdo com garantia, pode correr risco de nem receber o conteúdo original com todos os bônus. Então tome muito cuidado. E para você não correr o risco de comprar o produto falsificado, vou deixar aqui embaixo o site oficial deste conteúdo, para você comprar o método completo e original. Então clique aqui no site aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário que você será direcionado direto para o site do produtor e vai comprar o conteúdo original e completo. Beleza? Eu fiz esse vídeo para te ajudar e te deixar esse alerta para você. Então é isso, valeu um abraço e fique com Deus. Tchau, 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 tchau.